Quem tá afim de aprender uma coreografia aí? Então você vai pegar o passinho pra ficar bonito aqui, ó Na hora do refrão, você vai mandar legal, valeu? É assim, ó Um, dois, três, quero ouvir Mas se mexer comigo novinha eu não Mas se mexer comigo novinha eu não olho Porque eu tô na unção Tô no olho porque eu tô na unção Tô no... mais uma Mas se mexer comigo novinha eu não Vai! Mas se mexer comigo Porque eu tô na unção Eu sou crente demais Porque eu tô na unção Levanta sua mão, vem pro alto então e faz barulho! Aí novinha, não mexe comigo não, tá bom? Digo tchá, 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 tchá Quebra, quebra, quebra! Tchá, 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 tchá Ó! Mas se mexer comigo novinha eu não Mas se mexer comigo novinha eu não olho Porque eu tô na unção E o DJ Adelson Tá no olho, ó Não mexe comigo menina Não vem não Não tem legalidade Eu tô na consagração Tô vigiando demais Tô daquele jeito Eu já parei com os abusos Cortei exageros Olha eu vou te dizendo Escuta isso menina Quem fica se oferecendo Não tem valor nessa vida Pra quem diz que a carne é fraca Se liga Se o problema é fraqueza Percado não é vitamina Mas se mexer comigo novinha eu não olho Mas se mexer comigo novinha eu não olho Porque eu tô na unção Porque eu tô na unção Tô no olho Mas se mexer comigo novinha eu não olho Mas se mexer comigo novinha eu não olho Porque eu tô na unção Tô no olho Porque eu tô na unção Tô no olho Não mexe comigo menina Não vem não Não tem legalidade Eu tô na consagração Tô vigiando demais Tô daquele jeito Eu já parei com os abusos Por ter exageros Olha eu vou te dizendo Escuta isso novinha Quem fica se oferecendo Não tem valor nessa vida Pra quem diz que a carne é fraca Se liga Se o problema é fraqueza Percado não é vitamina Mas se mexer comigo novinha eu não olho Mas se mexer comigo novinha eu não olho Porque eu tô na unção Tô no olho Porque eu tô na unção Tô no olho Mas se mexer comigo novinha eu não olho Mas se mexer comigo novinha eu não olho Porque eu tô na unção Tô no olho Porque eu tô na unção Tô no olho Uma salva de palma pra quem tá no olho É Ó Aí novinha Não mexe comigo não Tá bom Salva de palma Tchau 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 Tchau